Então vamos fazer aqui uma análise e uma discussão sobre essa live aqui do canal Grace Breakdown sobre a maestria do Armlock, uma live que o Hino e Renner fizeram. Está eu aqui, o Dante e o nosso amigo João, parceiro de treino. A gente vai com tudo pessoal, se acomodem, fiquem confortáveis. E ele estava falando com o Renner, a gente poderia fazer uma hora, uma hora e meia de aula só com o final do Armlock. Só o controle final da posição. Porque a questão é, o que é mais difícil? Ir para o controle final ou do controle final você estender o braço? Então, mas a maioria do pessoal tem o problema em chegar lá, em chegar lá e depois em chegar lá, terminar. O problema é chegar lá. Começar o Armlock. Então, a gente vai fazer as duas coisas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar do básico e aí vai seguindo para o complexo. E aí a gente vai começar do começo, e aí vai ficando mais poderoso, né? A medida que vai avançando. Então, numa aula normal de Brazilian Jiu-Jitsu, né? No estilo academia, a gente consegue em uma hora fazer quatro slices, né? Numa aula normal, você tem ensino aí mais quinze minutos, ensino mais quinze minutos, ensino mais quinze minutos. Então, é muito limitado, né? Então, aqui é diferente. A gente não tem hora para acabar, não precisa ser ensino realmente uma hora. É o quanto durar a bateria do celular. E também a gente não vai precisar parar, né? Porque é tipo um super seminário, né? Não vai precisar parar para ter drill, para praticar. Então, geralmente, no seminário comum, o relógio é o maior desafio, né? Só que não tem agora. Então, eles vão começar do básico. Então, ele não está montado. O mais convencional, eu vou lá para a história. Então, a gente vai começar do mais básico da história, né? O set mais básico, né? Então, a gente vai trabalhar o básico do armlock, que é o Hiram chega com o joelho por baixo do meu ombro. Por baixo do braço. E aí, porque eu dou essa oportunidade para ele. É, por baixo do braço ali, porque eu dou essa oportunidade para ele. Mas os mais avançados é diferente. Mas os mais avançados é diferente. E aí, a gente vai avançando para o avançado, que é o cara... Você força o cara a lhe dar a sua oportunidade. E aí, tem uma outra etapa ainda, que ao invés de forçar o cara a dar a oportunidade, você faz um movimento que vai gerar uma reação nele, que ele vai dar a sua oportunidade. E aí, depois, a última layer, a última camada de todo esse processo é o controle, depois de estabelecer o movimento. E aí, a gente vai ter a finalização, que é a outra metade ainda, e a gente vai ter tempo para explorar isso. Então, ele dividiu em duas partes esse seminário. A primeira parte seria o início do Hermelot, partindo de situações simples. E depois, talvez, eles façam algum tipo, como construir o Hermelot a partir de alguma estratégia, né? Sim. E a segunda parte desse seminário seria o final do Hermelot. Controle, alguma coisa do tipo, né? No Brace Combatives, ele vai mostrar como é ensinado o básico. E aí, a perna dele voa e pousa. Temos um wurden lá, de trás, um palco, e atado, e as eu falo, cando, cuantos, cando, 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 cando e. A gente já comenta um erro, que é que os hips dele estão muito estrangeiros. Muito reto, muito fechado o quadril. Mas a ideia não é ele abrir os hips, né? E aí ele senta sobre o shoulder. Aí ele caiu no chão, não estava apertado a perna, não forçou, o cara conseguiu escapar. Olha, a sua mão, o posicionamento da sua mão vai ajudar a girar. Olha como os hips estão bem apertados. Aí você apertado com o quadril apertado, aí você consegue terminar o processo do movimento. Agora, se você vir e chegar, como ele falou, atrasado para a festa, longe aí não dá, né? Meus dois braços não são capazes de forçar ele a ficar no chão, mas meus hips sim. E aí ele vai deitando, né? Com o quadril no chão, as costas no chão, bem apertado. À medida que você estabelece o controle, né? Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E aquele peso do quadril em cima do cara, né? Quando todo a gente fizer esse processo de checklist, né? Você tá com o quadril ajustado, controlou o braço, o cara não consegue sair, aí a gente vai descendo e partindo para finalizar o movimento. Exatamente. E aí ele mantém os joelhos juntos no momento que ele deita, né? E aí o que ele vai fazer é trazer as mãos dele para a cabeça, né? Uma forma de proteção. Então, ele não vai proteger só trazendo o braço dele, flexionando. Ele vai flexionar e, além disso, vai trazer para baixo o braço dele em direção à própria cabeça. E aí ele consegue fazer esse controle e fazer uma rotação. uma rotação no braço dele, na outra direção ali. E aí, ó, ele tá impulsivo de trazer a mão para a cabeça. Os joelhos dele estão próximos ali, apertados, o quadril tá apertado. E aí ele não tá sentindo nenhuma dor pra finalizar, ele só segura bem ali, aperta. E aí ele vai segurar a pessoa por 10, 20 segundos ali, ele vai pegar no armlock. Ele nunca pega, ele faz essa pessoa bater nos primeiros 5, 10 segundos. Então, ele tem que fazer esse movimento. Então, ele tem que fazer esse movimento. e ter paciência pra trazer o braço dele, né? Porque pode ser que ele cause uma briga entre os dois e ele consiga puxar, né? Então, ele precisa ter uma segurança ali de mais tempo pra isso não acontecer. Então, nos seminários perguntam, por exemplo, depois desse estágio é difícil, muito difícil o cara sair. Aí ele fala pra ela, praticamente impossível, só que você precisa chegar lá, né? Tem que construir tudo, né? O movimento pra ter esse controle perfeito. O que eu quero que você faça, imagine que você pegue alguém, né? Aí ele fala, por exemplo, você pega um cara, ele bate no armlock. Só que da próxima vez que você for pegar ele, você já vai ter uma sensação, vamos dizer assim, vai ter uma sensibilidade melhor da tentativa de escape dele. E a partir dessa tentativa, aí você vai pensar. Aí ele faz um adendo ali, né? Se você for essa pessoa ali, você pode fazer do jeito mais gentil possível, né? Se for o jiu-jitsu, mas o bad guy... Mas nunca leve isso, isso, take for granted. É algo como já, tipo assim, tipo assim, o cara já... Imaginar que ele já age assim naturalmente. Você não sabe o que você tá rolando, né? Às vezes, você não sabe. Então, ele pode ser uma alma espirituosa do jiu-jitsu, né? Bondosa. Ou ele pode ser um cara psicopata que tá de quarentena e querendo te pegar, né? Sempre que eu fico forte, coloco meu armão... E aqui, aqui, ele põe meu bicep. Olha, ele põe meu armão e ele fica aqui. Imediatamente, eu resisto. Eu resisto. É um tópico seguro para o resto da sua vida. Legal, então você viu, né? Só pegar ali, rapidão, bateu já. A pegada do armlock. Se você sentiu que você perdeu, bate. Interessante isso aí. Nunca parei pra pensar, né? Quem sabe, mano? E se você sabe que eles estão seguros, joga o jogo. Mas o ponto é... Isso é um tópico real rápido. Hold it back. I'm not gonna be relaxed. I'm tense to tap. I don't tap to the pressure of the brake. I tap to the creation of the compromised position. You tap to the loss of the control of the safety and protection. As soon as my protection is compromised... Ele não... Então... A questão é que eu não vou bater por causa da força do cara, da pressão dele... Da extensão do meu braço. Eu vou bater pela perda do controle do movimento. Ah, tá. De o controle ali do movimento que entrou numa posição... Uma posição tal que eu perdi, eu vou bater. Eu não vou bater pela pressão da... Da... Do Army Lock. One hit thrust could break my arm. I don't trust this guy with my life. And when we talk about self-defense... Defend yourself from the accidental arm. Então, eu não confio nesse cara pra minha vida. A minha vida é esse cara. Então... Eu vou tentar o Raptor se alguma coisa, mas eu vou bater. O interessante... Interessante dessa discussão aí... É que, por exemplo... Voltando lá atrás o que ele falou... Você não sabe quem é o cara. Se ele é uma alma gentil ou se ele é um psicopata. Então, por exemplo... Se tá eu e você treinando... Que a gente já é parceiro de treino e já sabe... Que tem respeito mútuo... Eu sei que você vai pegar meu braço... Eu vou tentar sair algum escape, né? E a gente sabe... Você não vai quebrar meu braço. Você pode até deixar eu escapar. Eu sei que eu já perdi meu braço... Por causa dessa percepção que ele falou... Que você fechou todos os pontos de controle... Bem ajustado no que te deu... A capacidade de fazer uma finalização mais segura... E eu perdi. Mas aí eu posso tentar escapar pra treinar meu escape. Porque eu te conheço. Eu sei que você não vai quebrar meu braço. Agora, se é um cara que eu não conheço... Por exemplo, uma academia que a gente tá treinando... Que é cheio de psicopata... Na maioria, pelo menos... Eu não vou tentar escapar sem saber. O cara pegou, eu vou bater. Seria esse o mindset. Na rua já é outro mindset. Na rua já é outro histórico. Mas dentro da academia... Seria assim... Bater imediatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Você pega... Você conhece a boa alma que você tá ali. Isso você não conhece. É. É porque assim... Quando a gente tá psicopata... É assim... É de entender que a gente vai... É defesa pessoal. Não é. É dentro da academia... Você tá treinando com um cara... É qualquer lugar. Qualquer lugar. Academia, não academia. É. Você pegou aí um... 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 Um parceiro de treino, vou chamar assim. Entre aspas. Você pegou um parceiro muito doido aí que você não conhece, cara... É... Na academia mesmo... Ixi, acontece. Bater imediatamente. Pra salvar o braço. Então esse é o... Esse é o... Mindset básico que você tem... Ou no academia... Ele falou... Ele falou agora... Ou numa academia... Ou numa... Numa outra situação que você vai ter. É... O... O armlock, cara... A gente tem que ter essa ideia do armlock de... De tipo assim... É... Como que eu posso ficar? Como ele é um movimento... Padrão... A gente já pode começar a pensar com esse mindset pra outras coisas também, cara. Porque... Eu confesso que essa... Essa aula de hoje tá interessante nesse ponto de vista aí. Entendi. No sentido de um movimento bem ajustado e bem controlado. Onde você perdeu a chance de não skate. Chegou na... Na zona de perigo. Você tem que bater. Na zona de perigo. Você tem que bater. E aí... Como que você vai bater? Na academia? É... Você vai esperar... Entendeu? Não vai... Aí que nem ele falou agora. E... E... Com o maníaco. Então, se a gente for treinar um dia no controle maníaco, né? É... Com o sapo. Com visitar uma academia... É... Visitar uma academia desconhecida. Então, eu achei muito interessante a gente... Já trabalhar esse mindset aí. Uma... Uma mentalidade de segurança pra nós. A gente não tem que provar nada pra ninguém. É... Uma mentalidade de segurança, né? É... Então, aí que tá... Isso que eu tô intrigado. Porque não é nem questão de provar. Eles nem chegam nesse ponto. Tipo, ser tão natural pra eles. Que se você... Não sabe. Não tem conhecimento daquele treino. Você vai fazer. Você não vai se arriscar. Que eles nem... Entendeu? Eu acho que é esse ponto que eu tô querendo botar. Eu acho que é bem legal essa... Essa percepção. Eles nem... Eles nem entendem como... Ah, esse cara bateu. Eu vou bater com... Tipo, não, cara. Sim, claro. Eu... Eu... Eu acredito que essa mentalidade deles é a nossa. Porque a gente aprendeu com eles, né? A gente aprende com eles. Então, pra nós também é natural. Agora, quando você entra numa academia Onde o ambiente, o clima ali é muito competitivo. Você não quer perder pra ninguém. Né? Você quer dizer que você é bom. Que você é casca grossa. Então, a pessoa não quer bater. Porque ele apaga, mas não bate. Exatamente. Então, pra nós não me interessa. Isso aí. Eu prefiro estar com meu braço inteiro e bater. Como dizer... Tem que trabalhar no outro dia, né? Um aprendizadozinho mais cultural aí. Vamos colocar assim, dessa forma, né? Isso. Beleza. Aí, eu vou ter outras duas... Outras duas... Duas movimentações básicas, assim. Que eu uso esse mesmo princípio, né? Vou mostrar uma na guarda. Quanto mais estendido o braço for, maior é o gift, né? O... O presente, vamos dizer assim, que o cara... Que o cara me deu, né? A chave entra mais rápido. É, é um presente, né? Ele falou que é interessante essa percepção. Tem uma questão aí do pessoal, que é uma coisa muito séria. Aí, eles olharam ali e vão ver o que é muito sério. Às vezes, quando eles são muito velhos... E quando eles são muito fora de forma... E quando eles não podem fazer jiu-jitsu... Bem, sim. Aqui é o que eu quero dizer. Eu quero dizer que eles tiverem começaram muito mais cedo. Porque se você começar quando você era 9... Talvez eles tiverem se manterem velhos... E de ganhar peso. É verdade. Não, ele falou que é uma questão que surge, que é... Se eu começar a treinar muito velho... E aí, tipo assim... Ou acima do peso... Ou sem uma... É... Posição física adequada. Sem um prévio... Comparado a quem já nasceu, por exemplo... Ele já deu a ideia com, tipo, 9 anos... Que o seu corpo já está se adaptando ao treino. Ele já cresce. A carga de treino já vai... Com o seu crescimento. A sua... É... Desenvolvimento físico natural. É o mesmo, né? O aumento do peso e tal. Você está treinando? Mas alguém sente... Ou alguém está dizendo agora... Eu estou postando a pergunta... Que eles estavam disseram... Que eles estavam muito fatos... Para começar... E você disse que isso foi falado. Sim, é? Sim. Eles disseram que eles estavam muito fatos. Ou ele sentiu que ele estava muito fatos? De qualquer forma, é a mesma coisa. Se você disseram... E você escreveu... E você escreveu... Eu estou muito altos. Ele disse... Eu estou muito altos e eu estou muito fatos. É... Aí surgiu a questão... E se eu for muito pesado? Aí o cara falou... Não... Se eu for muito pesado e muito... É... Velho e pesado. É difícil. Aí é complicado. Vamos ver. Para fazer o jiu-jitsu. Para fazer o jiu-jitsu, né? Ou se for alguém mais pesado, né? E mais velho ainda. Os caras querem dificultar mesmo. Ou ele está miserável porque ele não consegue nenhum dia treinar por causa do coronavírus. Agora não consegue sair de casa. Descoberto antes. É... Descoberto antes. É... Ele pensa... Se você tivesse descoberto antes, você conseguiria fazer. Se você tivesse descoberto antes, você conseguiria fazer. Qual é a idade que está tão velho? O resto de vocês que estão vendo, qual é a idade que está começando? É... Aí o Rianto falou... Não importa se você começou agora. Qual é a idade que está começando? Qual é a idade que está tão velho para começar o jiu-jitsu? Sim! Se você tiver 57? Se você tiver 64? Ou todos começam a colocar sua idade... Qual é a idade então certa para começar? Não... Qual é a idade que você não pode mais começar o jiu-jitsu, né? Que você já está muito velho? 57? 64? Comentos! Todos colocam sua idade no comentário agora, porque... Aí vão colocar aqui nos comentários, ó... Lê aqui do lado... As suas idades... As idades... Eu não acho que tem uma idade muito velha para começar, né? Eu não acho que tem uma idade muito velha para começar, né? Ou uma mulher, ou um cara mais velho... Os limites de peso... E algumas idades... Coloque seu peso e sua idade... E se você é muito grande... Coloque seu peso muito grande... Para que esse cara se veja... Ok, vamos voltar para o trabalho... Vamos para o guarda... Então, aqui está o lado de baixo... Do mesmo jeito que o Hiram está montado em mim... Do mesmo jeito que o Hiram está montado em mim... Então, quanto mais alto está o meu braço... Mais fácil que é dele me pegar... Quanto mais baixo está o meu braço... Mais difícil... Isso também vale para a guarda... E é o que ele está falando... Mantenha seus elbows... Seus amigos perto... E seus elbows mais perto ainda... Que é... Parafraseando... Mantenha seus amigos perto... E seus inimigos mais perto ainda... Ou seja... E seus elbows mais perto... E seus elbows mais perto... Até mais o seu inimigo... Especialmente... É... O elbow mais perto... O elbow mais próximo... Que você tem que manter... Até mais seu inimigo... Eu acho que é para várias situações... Não só para o Ernie Lock... O cotovelo tem que estar sempre colado... Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na academia... Quando eu fui em uma academia... Exatamente... Então ele vai pegar... Vai pegar... Eles gravaram um vídeo... O Gracie... No caso deles... Ah... Eu sei... Está no canal deles... É o Gracie Challenge... O Desafio Gracie... Que é da... Antigo... Desafio Gracie... E com o Maurício... Que... Que... Já morreu... Um grande cara... E ele estava pegando o cara... E o cara foi... No... No... No pescoço dele... Bem pesado mesmo... Bem firme... E o Maurício fez o giro perfeito... Pegou... Fez o giro perfeito... Ele desfile... Ele desfile... E tudo... Então... É o clássico... Do guard... Basicamente... Número 19... Então... Mais uma vez... As mãos estão no chester... E o que vamos fazer? Vamos subir... Você pode pegar o braço... 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 E... Aí você cria um... Um detalhe interessante... Ele puxa o ombro do cara... É... Ele faz a torção... E puxa o ombro... Ele traz o cara... Para mais baixo ainda... Puxa o ombro do cara... Legal... Com a mão mesmo ali... Ele agarra... É... Faz tipo um grip ali... Uma agarrada mesmo... E aí você só consegue... Chegar nesse estágio... Virando os 90 graus... E aí você só consegue... Ou... Você pode usar... 90 graus... Por ir debaixo de alguém... Framando seu ombro... E agora... Usando minha mão... Para realmente ajudar... Facilificar esse ângulo... Ou uma combinação... Em todos os casos... Você precisa de 90 graus... E o interessante... É que ele faz uma combinação... Com a perna também... Antes de... Fazer a fechada... Para a outra perna... Ele faz o bite... Que ele fala... Aquela mordida... Com a perna... Ele traz o cara... Para a perna... Então... O que ele falou aí... Poderia ser duas variações... Ou você puxar com a mão... Ou você puxar com a mão... Ou combinar... Com a perna... Ou combinar os dois... Essa perna... Em todos os casos... Precisamos de 90 graus... Hip to shoulder... Tight... O hip to shoulder... O hip também apertado... No ombro do cara... Não pode! É tão tight... É muito apertado... Ele não consegue fazer nada... Ou às vezes... Você vai colocar o foot... No hip dele... O pé no quadril... Quando o hip freze... Vamos voltar um pouco... Vamos dizer... Que ele... Ele é muito fato... Tem muito peso... É... Vamos dizer que ele é bem pesado... Bem gordo... E ele está aqui... E eu posso até mover você... Agora, freze... Eu posso também... Eu posso também mover... A sua perna... A minha cabeça... Um pouco... Então... Mesmo se for um cara muito pesado... Com a barriga grande... Você consegue praticar... Você consegue mover ele... Eu quero que você... Pouse na posição... Na posição... Na posição final... E eu vou te ajudar... 40% Então... Eu quero que você... Pouse na posição final... Chegue na posição final... Depois de uma semana... Eu vou te ajudar... 30% E depois 20% E depois 10% Porque eu preciso do seu corpo... Para entender... Onde tem que ir... E aí... Em uma semana... No treino... Eu vou te ensinar... 30%... Mais 15%... Por exemplo... Porque o seu corpo... Tem que entender isso... Um parceiro... Que queira te ajudar... Um parceiro... Um parceiro... Uma vez ali... Então... Pode ser possível... Mas não é possível... Para você... Mas... Jiu Jitsu... É a forma... Que todo mundo... Pode surfar... E aí... Pode ser que você... Não consiga mesmo... Agora... No Jiu Jitsu... Não... O Jiu Jitsu... É onde todo mundo... Pode surfar... Aí o Hiram falou... Eu não sei... Você está certo... Sobre o surf... Eu acho que você foi fundo demais... Na comparação... Ele falou... Eu acho que você foi fundo demais... Na comparação... É... Ele falou... A gente não está vendendo surf... A gente está vendendo Jiu Jitsu... E aí... Mas aí... Ele falou... Não... Mentira... Com surf você consegue... Com um grande coach... Numa prancha enorme... Numa praia... Que ele citou... E tal... Jiu Jitsu... É a onda... Todo mundo pode surf... Porque... Nós podemos mudar Jiu Jitsu... Nós podemos literalmente... Controlar a onda... Como Kelly Slayer... Quando você pressa um botão... É uma onda diferente... Para um surfer... Já o Jiu Jitsu... É como se fosse... Uma maré diferente... Você uma... Você consegue manipular... Ele... O seu surf... Como se fosse... Como se fosse uma maré... Onde você muda... Altera as coisas... E aí... Você pode ser tipo... Com o Kelly Slayer... Do Jiu Jitsu... Então voltando... A gente pode fazer isso... Porque a gente pode modificar... Então é possível... Essa flexibilidade... Que pode ser feito... Por um bom parceiro... Que quer te ajudar... Que é o caso... Em qualquer boa escola... Incluindo... Todos os centros de treinamento... Do mundo... E aí... Você pode fazer isso... Com um bom parceiro... Incluindo também... Uma grande academia... E isso... Você pode ter... Os CPCs do mundo aí... O porquê... O porquê... De você não conseguir... Fazer o Jiu Jitsu... Ou... Porque você pensa... Que está pesado demais... O que você... 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 O que você pensa... O que você pensa... Que eu posso fazer isso... Por causa da flexibilidade... Por causa da resistência... Ou... Porque... 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 O... O... O treino não está indo... Estou recebendo muita submissão... Tomando muita submissão... E a única razão... De você não fazer isso... Isso é muito legal... É porque você tem uma imagem... Do que é fazer Jiu Jitsu... Uma imagem... É... É... Porque... E essa imagem... Ela não pode ser ajustada... ... É... É... E aí... Você imagina... Por exemplo... O nosso avô... Porque treino很好... Até os 90 anos... A imagem que ele tinha... Do Jiu Jitsu... Ou do Jiu Jitsu... Era tão mínima... Então, ele é muito diferente, não é uma visão, por exemplo, maximizada que uma outra pessoa pode ter. E aí não tem toda a questão de explosivo, de demanda física, de alavanca, vamos dizer assim, visão exagerada. É aquele atleta perfeito, fortão. É o mais básico, o mais mínimo, o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo que você pode fazer para manter-se seguro. E ele fazia um movimento por 20, 30 segundos e a pessoa, às vezes, falava, nossa, mas isso não é jiu-jitsu. Ele mantinha uma posição, porque achava que tinha que ter uma explosão, uma coisa visual, que mostrava uma arte, encenava uma arte. E às vezes, mudar a sua ideia que você tem no jiu-jitsu é o bastante para você começar a praticar jiu-jitsu. Então, você pega ali, o cara, mesmo gordo, mesmo mágoa, e consegue pegar. Então, é um movimento mais difícil aqui, desafiador, porque eu estou lutando contra a gravidade, estou pegando ele e tal. Mas tem um detalhe bem grande aqui, um grande detalhe para minimizar isso. Se ele colocar o pé no chão e levantar, e comprometer meu pescoço, e aí a coisa vai ficar bem potencialmente problemática. E aí, ele faz o cross-leg ali, entra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imaginar que como se fosse um copo d'água, certo? E aí, ele vai derrubar esse copo d'água. Ele vai forçar a cabeça para o cara, em direção ao solo. O solo. E ele vai emptier the water, ele vai esvaziar a água. Então, é só um sistema com mecanismo de controle. Ou quando você está tomando o army lock do mount, né? Então, há essas mesmas preocupações de quando você está na guarda. Ou seja, aquele movimento que você entra, que você encaixa, aonde você acaba com aquele mínimo movimento, né? Onde você acaba com a chance do cara. O cara que falou uma coisa há um mês atrás, o Fabrício Verdun, né? Que é o lutador. Quando você chega na posição, você nota aqui. A maioria das pessoas conseguem pegar o army lock mesmo dali, né? E a cabeça dele está acima do chão, né? E se sua mão for... Se sua mão for pro chão... E colocando só a cabeça no chão, de certa forma, você vai criar uma conexão ali com o cara. Diferente. É a única razão de você levantar a cabeça, manter levantado contraída, porque tem uma energia ali que você tem que trabalhar. E muitas vezes, não, você tem que preparar, ver a situação ali e se preparar pro que vai vir depois. Ou seja, não ficar olhando, né? É interessante esse ponto, né? Você mantém levantada a cabeça pra olhar o movimento. Vamos voltar aqui. Ó, essa pegada aqui, ó. Ele mantém, ó. Viu? E não precisa. Ó, ele pode finalizar assim, deitado a cabeça, ó. Ah, tá, precisa olhar. Não contrai, ó. Ó, você contraindo, você tá fazendo o que com o cara? Você tá finalizando ou não? É verdade. E quando você tá contraindo, você tá tirando mais um ponto de apoio, que seria a sua própria cabeça. Você tá se encolhendo, ajudando ele a te torcer, né? A cabeça, ela faz a alavanca, ó. Ó, é uma alavanca, ó. Pá. Precente. Ele está conectado, sim. Então, é muito mais pegado, né? E aí, faz sentido. Às vezes, você quer ver o que tá acontecendo, aquilo que você tá aplicando. Então, mas esquece. Às vezes, você tem que esquecer do que você tá olhando e se preparar pro que tá vindo, né? Que é o que? A execução do ouvido. Que é o Empty the Water, né? Esvaziar a água. Então, agradeço, Fabrício, por isso. Interessante, cara. Isso aí, bacana. Vamos pensar nisso. Então, agora, a gente tem outra posição, que é a do Mount, né? Vou voltar aqui, perdão. Tem o Front Mount. E agora, a gente vai ter do Back Mount. E aí, tem o, quando o The Good Guy, né? O Jiu-Jitsu, ele, ele coloca as pernas sobre o adversário. Olha, ele tá ali. As pernas dele estão rindo ali, ó. As pernas dele estão por cima do quadril do Renner. Ele tá na guarda. É, o Hill, ele não consegue fazer um Army Bar tomando uma guarda, né? Lógico. A gente fala disso também no Back Mount, no Seminário Back Mount, né? No Mastery. Mas, a gente só vai comentar aqui, brevemente, pra relacionar com o conteúdo da discussão. Então, o cara tá no Over Under, né? Que é um por cima, um por baixo. Então, ele tá no lado do Under Hook. Então, daí, ele vai criar os mesmos 90 graus. Que a gente criou do Mount e do Back Mount. Bom, 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 bom. Ó, 90 graus. Interessante. Não sei se você não sabe, esses ajustamentos são beijos, mas é quase como, quando falamos do hip-to-shoulder, é a coisa mais importante para fazer um Chi, né? Em ambas outras posições, os hips estão altos, né? E a gente tem que trazer eles pra achar o shoulder. E aí, os seus hips estão tão por dentro que você tem que trazer eles pra achar o shoulder, né? Então, esse armlock das costas é a posição mais fácil de chegar nos seus hips, na posição dos seus hips, no seu shoulder. Porque tudo que você tem que fazer é chegar lá, velho, escalar aquela posição e mudar o ângulo. Vamos lá, que eu não tô entendendo muito bem. Ó, o cara deitou, pisou. Ó, os hips do rei, ó. Tá, ó, ele faz um cross ali com a perna, beleza. Abraça. Aí faz o frame pra baixo. Ó, o modo que ele tá olhando pro caminho. E aí, quando a perna pousa... E aí, quando a perna pousa... E aí, as pernas ficam bem pesadas. Então, no caso aí, pra vamos tentar entender melhor, mantém o mesmo princípio dos outros armlockes, né? Tipo, você tem que fazer um 90 graus em relação ao cara pra poder encaixar a perna. E aquele controle, nesse caso, na cabeça do cara, manter a cabeça do cara abaixo, pra ele não virar, não ir pra cima de você. E manter essa flexão, essa meio que diagonal ali, pra encaixar bem o movimento. Aí tem o próximo layer, a próxima camada, que é quebrar o grip, é pegado, daí ele falou, não. É, finalizado. Então, peguem os hips antes dos shoulders. E isso, às vezes, fica difícil, porque a pessoa que tá treinando com você, ela sabe o que você vai fazer. Então, às vezes, tem muito peso exposto atrás do seu tríceps. Mas tem modos mais avançados que a gente vai explicar já, já, que você pode atacar o armlock. E eles podem ser bem complexos quando a pessoa que está defendendo resiste. E nós vamos mostrar na layer 2 e, possivelmente, 2.5, de todas essas, começando com a mão. E a gente vai mostrar na layer 2 e na layer 2.5. Vamos supor que você tá no armlocking. Tá aí, tá no standard, né, a pegada ali do, do, da lapela. Então, guia ou não guia. O conceito de entrar o frame no neck do cara, por trás do shoulder, acho que é interessante, ó. Aí faz o cross no neck. Isso pode ser o suficiente até pra deixar ele inconsciente, ó. Então, você faz um anchor, né, e aí aplica a pressão. O quão baixo ou alto tá o elbow dele? Por favor. E aí, o que que ele vai fazer? Vai deslizar o hip dele sobre o elbow. E aí a mão dele vai tá por cima da face dele, do rosto. Aí ele entrou com o outro leg. Aí ele faz o spin. Então, é uma outra entrada com armlock, né. Você viu que legal? Você faz um, um, um frame ali no cara. É, é uma entrada de controle. Você tá controlando o cara no chão, no pescoço dele com o ponte-braço. Exato. Que entra um pouco na ideia do que ele falou no começo do, 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 do seminário, que é você criar uma oportunidade de armlock. Ele não deu o braço. Olha, ele não deu o braço nenhum, ó. Você entrou. Fez a pressão nele direto, ó. Agora, se eu precisar pegar o braço do braço no lado do seu braço. Então, é importante que não só eu coloco o braço, mas eu faço um pouco de circulação. Eu vou ao lado do seu braço. Legal. Então, ele não vai só passar direto pro, pra, por trás ali, né, com o joelho. Ele vai circular. Vou fazer um momento de circulação, ó. Entrou. Entrou, trouxe o braço, né. Legal nesse movimento. Então, assim que ele chega na cabeça dele, ele bloqueia com a mão ali. Bloqueia. O cara tá cercado dos dois lados, né. Vou ele do um lado e mão do outro. Já apareço. Ele estende. E ele traz. E desce. E o outro. Dando aqui. Então, o elbow dele está bem pra ele. E é apenas um exercício. Não veem. Mas eu vou pedir, caro um exercício baixo. E ele diz, caro. E aí, tem Yeti. Sim. E agora, tem muita pressão nessa mão aqui. Estendendo, estendendo esse ombro para trás. Se você senta muito nesse ombro, você vai ser tippedo para trás aqui. Então, ambos estendem e estendem. E com esse ombro, estendem. Estendem. Estendem para trás. Estendem para trás. Então, esse é um método. É onde você literalmente está mais forçando. Então, esse é mais um método, como o Itália explicando, que é forçado. É um approach, uma aproximação, um estilo mais forçado. Se o elbow está apertado, você vai lá e faz. Isso vai ser difícil, claro, sem dúvida. Contextualizando esse finalzinho, então, essa é a ideia. Começou com o dado, que é o armlock que nunca vai acontecer. É só o combate, que é o que a gente está acostumado. E aí, tem essas outras variações que inclusive eu nunca tinha aprendido. Não sei se tem esse movimento. A gente chegou a ver um armlock que nasce do mount forçado. Esse está no azul 1, parecido com esse. Eu tenho que confirmar qual é o movimento. Mas, enfim, já aumenta a complexidade do movimento. E a gente pode seguir já amanhã com esse raciocínio. Amanhã é outra aula, né? Com esse raciocínio de que o armlock vai vindo forçado. Você vai tendo que abrir brechas para que ele ocorra. Ele não vai ser dado uma oportunidade. Você força ele. E aí, o último estágio, o estágio mais avançado ainda, que é o mestre mesmo. O mestre é você criar uma oportunidade de onde você vai gerar uma reação nele a partir de uma ação sua, né? Isso, uma estratégia, né? Você vai criar para enganar, talvez. Você vai gerar estrategicamente o armlock? Sim, tranquilo. Então, mais uma live. Mais uma live. E assim a gente vai seguindo. Assim a gente toca. Beleza? Então, beleza. Os. Valeu. Os. Boa noite. Boa noite.